Pai nosso que está no céu santificado, seja o seu nome. Foi por causa dessa poderosa oração que Dona Onofra Maria diz ter vencido, aos 89 anos, um dos piores inimigos da humanidade nos últimos tempos. Diz-se fé em Deus. Os sintomas da Covid-19 começaram com uma dor de cabeça e logo a tosse moderada também apareceu. E foi o suficiente para preocupar a filha Sônia. Ela tirou o raio-x, ela me chamou para ver e moçou. Olha, a tua mãe já está com uma pneumonia bem avançada. Mas ainda não tinha confirmado o Covid? Não, ainda não. Aí fez o teste naquela noite mesmo. Aí, se não me engano, acho que foi sábado que eu fiquei sabendo do resultado. Então, a internação da avózinha foi inevitável. E durante seis dias que passou no hospital, ela lutou contra a doença assim, tranquila. Dor de cabeça. É só que eu senti. E tosse? Tosse, muita tosse. É só. Fiz tanto exame, mas Deus me deu força. Muita fé, eu tenho em Deus. A angústia foi vivida mesmo pela família. Dona Onofra já é tataravó. Da Dayana, ela é avó por consideração. A jovem veio morar com ela depois que a mãe morreu de câncer. Foi Dayana quem colocou esse bilhete na porta. Mais que um desejo de boas-vindas, foi um suspiro de alívio e gratidão. A gente ama muito ela. Foi muito bom ela de volta em casa. Sabe? A gente fica com medo de realmente perder ela. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o que faz, né? A gente entregou nas mãos dele e falou, Deus, cuida. Na saída do hospital, o reencontro com a família comoveu até os profissionais de saúde. Quem cuidou da Dona Onofra durante esse tempo, lá dentro do hospital de campanha, fez questão de deixar registrado mensagens carinhosas. Fui bem tratada. Eles me trataram muito bem, graças a Deus. Não tem nada que deixar deles. No estado de São Paulo, as mortes por Covid-19 caíram 46% entre os meses de março e junho. Nesse mesmo período, o número de pacientes internados também teve queda, 44%. Ao que tudo indica, o bom resultado se deve ao avanço da vacinação. Algo que quem teve os sintomas mais graves da doença sabe que é fundamental. Agora, a vozinha Onofra se recupera bem em casa. E o recado que ela dá para quem vive o drama provocado por essa doença é o mesmo que ela deu no começo dessa reportagem. Faz a Goiânia, ele reza, defende-os, é isso.